O que eu queria escutar dos seus próprios lábios, Bruna? Lindos, por sinal. O que eu escutei aqui não é verdade, né? Você não vai ficar noiva daquele médico de passarinho, vai? Nós já somos noivos, Horácio, há muito tempo. Você sabe muito bem disso. Nós apenas vamos oficializar. Entendeu? Você ouviu a verdade dos meus lindos lábios. Agora se manda, tá? Espera aí, Bruna, e eu? Ei, Bruna. E tudo aquilo que eu sonhei pra gente, onde fica? Deixa de ser ridículo, Horácio. Que saco. Você tá cometendo um erro, hein? Escuta o que eu tô te falando. Você tá cometendo um erro, hein? Bruna. Aquele alvo, amor. É um velho caído, pobre, né? Com uma penca de filhos pra criar. Não é um cara pra você. Não é um homem à sua altura. Ah, e você é, claro. Você deboche de mim porque não tá sacando ainda, não tá por dentro da tremenda jogada que eu tô armando aí. E eu vim aqui justamente pra isso. Porque eu queria que você fosse a primeira a saber. A primeira e última, porque todas as suas jogadas já nascem fadadas ao insucesso. Não sei se você reparou. Tá legal, você tem razão. Eu não tenho dado muita sorte nos últimos tempos. Meu jeito, né? Tenho o coração mole. Confio em todo mundo e no final, quem acaba se ferrando sempre sou eu. Mas dessa vez, Bruna. Dessa vez. Você se lembra daquela intuição que eu tinha a respeito do arroz do velho Pepe? Aquele segredo. Ah, não, Horácio. Essa história ia de novo, não. Eu levei o resultado do laboratório pra você. Lembra? Não tinha substância estranha nenhuma. Não tinha segredo nenhum. Horácio, minha paciência tá aqui, ó. Você não tem competência nem pra me trazer uma dúzia de ovos inteiros. Vai. Você arranca daqui. Eu fico nu no meio da praça se dessa vez eu estiver errado. Ah, é? Você me avisa pra eu não passar perto, tá? Peraí, Bruna. Dessa vez é diferente, escuta! Eu mandei as amostras de arroz do velho Pepe. Pro maior laboratório de análise desse país. Eu sou a topição de uma... Um patrocínio. De uma parceria. Alguém de visão que banque a primeira parte do meu projeto. É isso. E aí você pensou na otária aqui pra dar a primeira facada? Você tá começando a me irritar, Horácio. E você tá cometendo um outro grande erro, Bruna. Você não consegue enxergar, né? O arroz do velho Pepe é uma mina de ouro. Presta bem atenção que eu tô te falando, Bruna. É uma mina de ouro. Eu tenho que ir pra São Paulo, pessoalmente, pra saber por que eles ainda não mandaram o resultado da análise. Mas a minha intuição não falha, Bruna. Eu acho que dessa vez, a gente tá muito próximo a colocar a mão no segredo do arroz do velho Pepe. Só que eu não tenho dinheiro. Eu preciso que alguém banque os custos dessa minha viagem. É coisinha à toa, uma merreca. É um passagem, hospedagem, alimentação. Coisa boba. Eu não quero ficar muito tempo em São Paulo. Pensa positivo, Bruna. Pensa que dessa vez eu posso estar certo. E se eu tiver certo, Bruna? Grana, entendeu? É muita grana. É milhões. É milhões. Dá pra você entender? É muita grana! Então tá. Você faz o seguinte. Pega a análise e vê o resultado. Se tiver alguma coisa interessante, talvez a gente converse depois. Tá bom? E o meu patrocínio? Horácio, eu disse talvez e depois. Se você ficar insistindo muito, eu vou dizer nunca mais. Não, nunca mais, não. Ok, já entendi. Não precisa ficar zangadinha. Eu vou dar um outro jeito. Eu tenho os meus contatos. Fica tranquila, porque... Eu vou pra São Paulo. Mas vou te manter informada.